Música Louvado seja Deus Música Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser em paz Renova-me, Senhor Jesus Olhe em Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudada no Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessito jamais de Ti Aleluia Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em Teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudada no Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Aleluia Lluia